Oi, pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai usar o canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do Tinder, Ana Gringa, que é esse quadro que as alperas, esse intercambista adora. Então, se você gosta de histórias de dates, se você gosta de histórias de intercâmbio, você tá no canal certo, já se inscreve, estamos rumo a 150 mil inscritos, mas sem muitas delongas, você sabe que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica, atualmente eu moro em Bordeaux, na França, e antes de começar esse vídeo, eu quero parabenizar a Priscila Sanches por esse canal maravilhoso. E quando ela lançou o Tinder, Ana Gringa, eu falei, eu preciso contar a minha história, gente, eu preciso contar a minha história. Enfim, no ano de 2018, eu tava saindo de um relacionamento, um relacionamento desgastado, em agosto eu dei um basta, em setembro eu fiquei de boa, em outubro, gente, resolvi baixar o Tinder. Estava eu vendo os perfis e aí um perfil me chamou a atenção. Eu vou dar um nome fictício da pessoa de Maria, gente, pra não expor mesmo. Vi o perfil de Maria, não tinha muita coisa, só o nome e a idade, mas o que me chamou a atenção é que eu sempre falava que eu queria me relacionar, eu queria conhecer uma pessoa mais velha, mais madura. Dei match com Maria, não mandei mensagem, Maria me mandou mensagem e a gente começou a conversar e tal, tá aquela conversa gostosa, boa e tal. Ah, não vamos perder tempo, vamos se ver, beleza. A gente marcou num bar de LS, famosinho da cidade, e lá estávamos nós, né, conversando, Davi, o que você faz, o que você fez, não sei o que. E Maria me contou, gente, que morava na França, que ela não morava na cidade mais, e que ela estava de férias, e eu falei assim, ah, bom, você tem quanto tempo de férias, 20 dias, então eu vou aproveitar esses 20 dias, né, querida. Hoje eu tô afim de exagerar, tô adorando a cor de animada hoje. A gente ia pra churras de amigo, ia pra bar, saía, eu conheci até a mãe dela, gente. Maria falou assim, ah, você teria coragem de ir pra França e tal? Eu falei assim, eu não sei. Faltando dois dias pra Maria ir embora, Maria foi e me fez a mesma pergunta, você teria coragem de ir morar na França? Ela falou assim, então vamos continuar conversando, se essa conversa continuar fluindo, se essa conexão continuar do mesmo jeito que tá, a gente vai correr atrás de um vício e tal, a gente vê o procedimento, vamos ver até lá. Enfim, Maria foi embora, a gente continuou, o vídeo chamada e tal, aquela coisa toda e tal. Maria falou assim, ó, vamos correr atrás do vício, eu falei, bora, né, não tava naquela rotina da minha vida, não tinha nada de novo, por que não mudar? Fui correr atrás do vício, gente, tirei meu passaporte e tal, e o único vício que se encaixava no momento pra mim que era mais rápido, era o vício de férias, trabalho, permi vacância, trabalho, gente. E esse vício é jovens de 18 a 30 anos, mas eu estava com 30 anos antes, né, isso em 2018. Aí eu falei assim, gente, vou fazer 31 em março já de 2019, então tem que correr pra tirar esse vício. Só que aí eu fiquei com um pouquinho de receio, porque tinha gente falando, né, fui atrás dos vídeos, pessoas que tinham conseguido, que você tinha que ter até no máximo 30 anos, entendeu? E aí fui mandar um e-mail pro consulado, o consulado respondeu que eu poderia estar tirando um dia antes de fazer os meus 31 anos. Aí eu já fiquei mais tranquila. Fui atrás e tal, novembro, correio atrás dos documentos, marquei um rendezvous, aqui na frase eles chamam de rendezvous, né, faltou alguns, tive que voltar em janeiro, e aí fui buscar a resposta, na verdade, se eu tinha conseguido ou não. Consegui o vício, fiquei feliz, mandei pra Maria e tal. Maria foi, organizou, gente, uma viagem de um final de semana em Paris. Eu sou o tipo de pessoa que eu nunca sonhei, nunca pensei em ir pra Paris ou algum outro país diferente, sabe? Maria conseguiu o final de semana em Paris, fomos pra lá pra Paris, mas eu tive um choque, mas um choque de realidade, de começar pelo frio, que frio. Pessoas falando, eu não entendendo nada, eu não sei não falar nenhum, Ju. Eu não conseguia mostrar uma alegria, sabe, que eu tava gostando, porque eu tava em choque, gente. Eu não sabia o que eu tava fazendo, que lugar era aquele, entendeu? Maria começou a me reparar e falou que eu não tava gostando, que não sei o que e tal. Eu falei assim, não, é só um, é só o começo, é só o momento aqui, porque eu nunca vi isso, nunca pensei em estar aqui e tal. Aí Maria achou que eu ia estar feliz, rindo, dando gargalhada, não sei o que. Aí eu falei, você não tá gostando, que você só fica nesse celular, que não sei o que, estou vendo que a gente não vai dar certo. Meu Deus, mal começou a pessoa já tá falando isso. Excluí isso, não fiquei pensando mais nisso e tal, ficando no final de semana e tal. Maria morava em isso. Quando cheguei nisso, gente, aí eu abri um sorriso aqui, ó, de orelha a orelha, porque é uma cidade maravilhosa. Eu sou apaixonada com isso, porque eu vi aquela praia linda, o sol, gente, outro clima, sabe? Eu falei, então, gente, é aqui que eu quero morar, é aqui. E a gente foi conhecer a cidade, tinha o trama, tinha trem, tinha ônibus. Aí, gente, a gente ia por bairro, não sei o que. E aí chegou o momento, gente, pra mim a pessoa ficar entregando currículo, né? Na França é um pouco mais difícil quando você não fala a língua, porque eles não vão tentar te entender. Você tem que saber eu falar o francês e ir ao francês. Eu não sabia nem inglês, gente. A Maria me botando pressão também, né, gente? Você tem que arrumar um emprego, não sei o que. Eu deixava tudo bonitinho, fazia o almoço, fazia a janta pra pessoa chegar, comer e tal. Me importava, limpava a casa. Teve um dia, não sei quando, ela foi fazer alguma coisa e deixou o fogão lá da chapa esquentar muito. E meio que parece que começou a pegar fogo, um negócio assim, porque no teto tava tudo escuro, gente. Aí ela falou assim, você pode limpar o teto aqui pra mim? Aí teve um dia que eu fui no supermercado, fui lá comprar algumas coisas que faltavam. Quando eu cheguei, Maria já tava na casa e já tava diferente comigo, com a cara virada. Aí descobri que é porque eu não tinha feito o almoço ainda, gente, e a cama tava desarrumada. Eu virei o quê, querida? Parecendo aqueles machos, sabe? Eu já percebi já um relacionamento meio abusivo da Maria, né, gente. E já comecei a pensar desde o Brasil, porque tinha algumas coisinhas que ela já falava e eu ignorei. Cheguei em fevereiro, março, começou as brigas mesmo. Aí eu comecei a discutir. Aí, sabe, nossa, aí já não tava dando certo. Aí, ah, que a gente não vai dar certo. E ela sempre batendo a mesma tecla, a gente não vai dar certo, que não sei o quê. Gente, já tinha um mês que eu tava naquela cidade. Acho que tinha um mês que eu tava na França. No domingo, a gente resolveu ir pra praia pra gente beber um pouco, fazer um piquenique. E aí foi um casal de amigos, né, dela. Na verdade, é uma brasileira que é casada com a Francesca e trabalhava junto com ela. A gente foi, foi pra beber, foi pra conversar e tal, e tal. Aí a gente começou a beber desde as 10 horas da manhã, gente. Foi até de tardezinho, bebendo cerveja e tal, não sei o quê. Maria falou assim, vamos no mercado comprar mais cerveja. Eu falei, meu Deus do céu, mas não bebeu o suficiente. Sem contar que todos os dias, gente, Maria tomava uma long neck de cerveja. Todos os dias. E aí a gente passou no mercado, aí aquela coisa que ela trabalhava num trabalho que você tinha que fazer tudo correndo, essas coisas. Aí quando ela tava de folga, ela achava que ela tava trabalhando. Então, era tudo correndo e tal. A gente não tá com presca, não. A gente tem tempo ainda. Se não resolver eu passar aqui, ó, já fiquei estressada, né. Quando chegou lá fora, a Maria falou assim, nunca mais você discute comigo no mercado. Ela já começou a alterar a voz. Ela falou assim, você cala a sua boca. Na França, o francês, quando quer brigar alguma coisa, ele estava assim, Fentagole, cala a sua boca. E aí ela pegou essa mania, sabe, cala a sua boca. Eu falei, não, filho, calar por quê? Você vai me bater? Ela falou assim, entente a só. Amor, amor. Vou ter que parar por aqui, porque o negócio vai ficar sério, né. A gente chegou em casa, aí ela falou assim, a gente se continuar assim, a gente não vai dar certo ela de novo com essa mesma frase. Aí eu falei assim, não vai dar certo mesmo, porque eu não quero mais. Tava o quê? 200 euros na conta. Não tinha nem trabalho ainda. Eu falei assim, ó, quer saber de uma foda-se. E se eu tiver de voltar pro Brasil, eu volto. O Brasil tá lascado. Aí a Maria achou que no outro dia eu ia ficar arrependida, que eu ia pedir desculpa, que a gente ia voltar. Não, gente, fiquei na minha. Não, eu conversei com a Maria, fiquei, deixei ela no canto dela, falando e tal. Na segunda, gente, eu fui atrás de mandar currículo e eu ficava andando um pouco também com uma amiga minha que eu tinha conhecido. A gente ficava passeando e tal, a gente foi num restaurante e nesse restaurante tinha dois rapazes que começou a conversar com a gente, que eram os garçons, né. E aí eles começaram a conversar com a gente, meio que dar em cima, sabe. E o cara falou assim, ah, vocês vão ficar quanto tempo aqui e tal. Nisso um dos caras falando inglês com a minha amiga, porque a minha amiga sabia mais o inglês. E algumas coisinhas em francês eu já tava começando a compreender. Eu tô de férias, mas minha amiga, ela vai morar aqui. E ela tá procurando trabalho, não tem, vocês não tão precisando aqui. Ele falou assim, ah, deixa seu currículo aqui que eu entrego pro meu padrão e tal, não sei o quê. Quando chegou na segunda, na terça, eu falei, você quer saber de onde? Gente, eu vou baixar o Tinder. Vai que eu conheço alguém, né. Eu já fico aqui, eu tenho que sair, eu saio dessa coisa horrível que tá acontecendo comigo. E aí duas meninas eu comecei a conversar. Uma era uma menina que todo dia, ah, bom dia, ah, como você tá? Só que eu tinha que ir lá. O tradutor mandava, então eu tinha que ter um pouco de paciência. Ah, você não tá me respondendo. Eu falei assim, ixi, menina já começando pegajosa assim, não vai dar certo não. E a outra foi a minha atual esposa, gente, que é a Vitória. A gente mandava mensagem e ela já tinha um pouco mais de paciência, ela me respondia e tal. Aí eu falei assim, olha, eu vou excluir o Tinder, porque, gente, minha cabeça tá muito, muito ruim, sabe? Eu não sabia nem por pensar pra eu excluir esse Tinder, porque eu acho que vai bagunçar mais ainda e eu não vou resolver nada. Me passa seu número, que a gente continua conversando, passa seu número, excluir o Tinder e tal. Na terça-feira mesmo, o dono do restaurante me ligou pra marcar uma entrevista. Fui lá na quarta-feira e mandei mensagem. SMS, na verdade, né, porque a Vitória não tinha o WhatsApp. Eles aqui fazem muito por SMS ou Snapchat ou message, né, nós é mais o WhatsApp. Mandei SMS e tal, a gente continuou conversando. Falei, olha, agora eu tenho entrevista. Aí ela falou assim, ai, boa sorte e tal. Passou, tipo, a semana todinha, eu continuei conversando com a Vitória e tal. A Vitória falou assim, ai, eu vou num bar com os amigos meus, você não quer ir? Eu quero te encontrar antes, eu quero te conhecer. Eu falei, eu também quero te conhecer. A gente foi e se conheceu numa quinta-feira. Só que o trabalho dela, ela começava só às três da tarde. E aí a gente resolveu se encontrar, tipo, na parte da manhã. E aí eu peguei o trem, me arrumei e tal, não sei o quê. E aí desci na estação do trem, que eu saí fora, você tá onde? Que eu vi, gente, aquela menina com os cabelos cachados assim, sabe, aquele olhão azul, bonita, sabe, cheio de tatuagem nos braços e tal. Falei, gente do céu. Eu falei assim, eu vou casar com essa mulher, gente. E ela numa calma, numa timidez, sabe, aquela coisa. E, gente, a nossa comunicação foi muito, muito engraçada, porque eu não falava nada de francês tudo. A gente tinha que lançar no Google Tradutor e tal. E aí eu falei assim, vamos ali no bar, vamos tomar uma cerveja. Ela falou, bora. Só que eu não tomo nada, ela não bebe nada de álcool. Então só eu tomei a cerveja. E ela super tímida, super tímida. Mas ela falava ao mesmo tempo. E na hora de ir embora, eu fui dar um abraço na Vitória. E a Vitória ficou assim, gente. Porque, mano, eles não estão acostumados com isso, sabe, assim, essa coisa toda do Brasil. Ah, vou dar um abraço, tá. Eu chonei com a Vitória. E agora? O que eu faço? Eu me lasquei. A gente continuou conversando. Então você vai no bar domingo com a gente? Bora, bora nesse bairro. E eu continuei na casa da Maria, gente. Aí, continuei. Fui no domingo. Na segunda eu cheguei. Aí minha filha Maria tava putaça já. Aí já virou e falou assim, Olha, tá insuportável conviver aqui com você. Eu vou pagar a sua passagem de volta pro Brasil. E aí você se vira lá. Eu falei assim, eu não vou voltar pro Brasil. Você é louca? Não vou. Eu vou ficar aqui. Ela falou, você vai voltar pro Brasil. Aí ela entra e sai. Ela foi lá na cozinha, fechou a porta e tal. Aí eu comecei a entrar em desespero, gente. Minha cabeça, eu já não pensava mais. Eu falei assim, meu Deus do céu. O que eu vou arrumar aqui na França? Eu não conheço ninguém. Praticamente só essa minha amiga brasileira. Mas ela mora no Japão e tal. E essa minha amiga falou assim, Qualquer coisa nós vamos muito. Você vai embora pro Japão comigo. Nossa, gente. Eu não sabia nem o que eu pensava. Mas antes disso, um final de semana. Que foi na quinta-feira que eu conheci a Vitória. Eu falei que eu tava procurando emprego e tal. Ela falou assim, eu vou ver lá no meu emprego. Se eles precisam de alguém. E aí eu vou falar com a minha colega. Aí depois ela me mandou mensagem. Falando isso na sexta-feira antes, né? Aí na sexta-feira ela falou assim, olha. Tem uma amiga minha que falou que uma família tá precisando de au pair. E aí não sei o que. Se você gostaria. Eu falei, lógico, gente. É tudo que eu queria, gente. Pra sair aqui desse inferno. Eu aceito qualquer coisinha. Qualquer coisa. Na segunda-feira aconteceu todo aquele rolo todo. A Maria falando que eu tinha encontrado no Brasil e tal. Não sei o que. A Maria virou pra mim e falou assim, Eu te dou uma semana pra você arrumar emprego. Uma semana pra arrumar emprego. Uma semana pra arrumar emprego. E sair daqui dessa casa, né? Beleza. Mandei currículo e tal. Não sei o que. Não sei o que. Na terça-feira, gente, a família entrou em contato comigo pra marcar um encontro, né? Pra conhecer eles. Como é que funciona. Eu falei, graças a Deus. Glória e aleluia a Deus. Você é maravilhoso. Na semana eu consegui três empregos. Deus é maravilhoso na minha vida. Vocês não sabem o tanto. Consegui três empregos. Consegui de au pair. Eu tinha conseguido na fábrica. Consegui como camareira. Aqui eles chamam filme de chão. Fui conhecer a família da au pair, gente. Era uma mansão. Uma mansão. Vocês não tem ideia. É quarto pra tudo. Ah, não sei o que. Não sei o que. Uma bagunça, gente. Eu cheguei na cozinha que eu falei assim. Meu Deus, tá pegando bicho essa cozinha. Eu não vou ser só au pair, não. Eu não vou ser você toda aqui. Porque eu não vou ter paciência de ver toda essa sujeira e não fazer nada. Cinco crianças. Cinco. Aí a gente vai poder te pagar cem euros por semana. Ou seja, quatrocentos euros por mês. Aí você tem sua casa. A gente vai pagar suas coisas. Mesmo assim, gente, era baixo. Aí eu decidi pegar o trabalho da usina. Consegui um emprego da usina e tal. Aí eu comecei na outra semana e tal. Pra sair da casa da bendita da Marina, gente. Aí eu fui e falei assim, eu preciso arrumar pelo menos um quarto. Não, dar um quarto. Porque eu sei que estúdio, apartamento é difícil. Precisa ter um CDI. E o meu contrato da usina era um mês de CDD. CDD é contrato determinado. Tem tempo pra terminar, sabe? Agora CDI é um contrato indeterminado que não tem tempo pra terminar. Aí eu tinha que ficar um mês e depois eles iam renovar esse contrato pra mim. Mas enfim, eu já tinha um trabalho, já tava feliz. Aí eu fiquei, comecei no início de abril. Fiquei até 20 de abril na casa de Maria. Consegui alugar um quarto, gente. Saí de lá e eu falei assim, meu Deus, se eu precisasse cantar a música. Maria não me deu uma blusa de frio. Me ajudou com um travesseiro, com a coberta. E ainda tava me cobrando uma blusa que eu usava dela pra deixar lá, que não sei o que e tal. Beleza. Quem me ajudou tudo foi a Vitória, que ele trouxe edredom, me trouxe travesseiro. Porque eu não tava com dinheiro, né, praticamente. Eu tinha que pagar o aluguel lá e ainda tinha que dar um calção. Eu conversei com o cara se eu podia dar o calção depois, né. Ele falou, não tem problema, você paga só esse resto do mês e aí vamos lá. O meu emocional tava muito, muito, muito fodido. Vocês não têm ideia. Eu comecei a dar dor de garganta, eu fiquei duas semanas com dor de garganta. Uma dor no estômago insuportável. Teve um dia que eu não consegui trabalhar, gente, de tanta dor que eu tava sentindo. Não consegui trabalhar. Mandei mensagem pro chefe. Aí ele falou assim, você tem que entregar um atestado. Vou fazer isso. Como que eu não tinha a Segurité Social? Aqui eles têm uma Segurité Social, tem a Carta Vitale. É tipo um SUS, só que é um SUS melhor ainda, né. Essa Carta Vitale você podia ir lá, né, num médico, alguma coisa. Você só mostra a Carta Vitale que você não pagava. Só que eu não tinha direito a isso. O vice, o Férias Tavalli, não tem direito à Segurité Social. E eu falei, gente, eu não vou lá no hospital pagar um absurdo, porque eu não tenho dinheiro. Enfim, fiquei em casa e tal. A Maria, minha filha, antes disso, falou assim comigo, assim, você vai passar fome se você continuar aqui na França. Tá arreprendido. A ser errer. A derrer. Aí, gente, quando chegou no final de abril, eles não renovaram o meu contrato de trabalho. Por quê? Só porque o dia que eu faltei, que eu fiquei muito mal do estômago, eles não queriam saber, não queriam renovar. Então, meu contrato finalizou ali, gente. Fui, falei pra uma avi, que ela falou assim, olha, qualquer coisa você vem aqui pra casa, não sei o quê. Vem aqui pra casa, vamos morar com a gente e tal, só mora eu e minha mãe. E depois, se você não estiver bem, se você não gostava, você procura outro lugar. Quando você tiver um emprego também e tal, beleza. Eu vou, porque eu não tenho outra opção, não tenho o que perder, sabe? A Vitória, ela já tinha me chamado bem antes, quando aconteceu aquela coisa toda com a minha ex, né, a Maria. Porque a Maria já queria me tirar da casa dela lá, né, já queria me expulsar praticamente. E aí ela já tinha me chamado, eu falei assim, olha, eu não vou, porque pra mim eu não te conheço direito, é muito novo, tem só alguns dias. E eu não quero fazer essa mesma burrada que eu fiz como eu tô agora, né. Fui morar com ela, com a mãe dela, com a mãe dela super gente boa, calma e tal. Eu falei assim, gente, aí começou aquele desespero de tentar arrumar emprego, né. Eu falei, ah, você tem que arrumar emprego, não sei o quê e tal. Eu moro lá com ela, eu consegui emprego e tal, não sei o quê. Maria me mandou uma mensagem, gente, me cobrando a passagem que ela tinha pagado pra mim, sabe? Eu falei assim, nossa, gente, é pra fuder, né. Falei, tá bom, pode me mandar. Quanto que foi? Ela falou, mandou lá a quantidade. Seiscentos e poucos euros. Beleza, eu falei, ah, eu vou pagar, mas não vai ser de uma vez, porque eu ainda tô no início do trabalho. Beleza, passou, eu falei assim, eu vou te pagar no mês que vem. Aí, ela falou assim, aí vim aqui, aí passou um mês, ela falou, ah, vim te cobrar, né, a passagem, porque eu tô precisando desse dinheiro e tal. Não é mentira, gente. Ah, beleza, eu falei, não, eu vou te pagar no mês que vem. Aí, gente, eu já paguei já quatrocentos reais, assim, quatrocentos euros, assim, de cara já. Aí ficou faltando só uns duzentos euros. Paguei, falei assim, ó, teu dinheiro tá na sua conta. Aí, quando chegou pra pagar os duzentos, paguei tudo de uma vez, eu falei, ó, o dinheiro tá na sua conta, tá tudo certo, eu não te devo mais nada e é isso. Aí, Maria já veio com umas, com uma conversa, né, falando assim, ai, meu amigo tá precisando de alguém pra trabalhar com ele, não sei o que. Eu falei assim, não, muito obrigada, já tô trabalhando. E aí, você, tá bem, que não sei o que. Eu falei, eu tô ótima. E, realmente, eu tava ótima, né, passei todo aquele perrengue todo. Tava me recuperando, né, meu emocional, tudo, tava bem, bem melhor. Ah, você tá morando naquele mesmo lugar e tal. Aí, chegou a minha vez, né, gente, chegou a minha hora, porque até então ela não sabia nada, não sabia nada da Vitória, nada, nada, nada. Eu falei assim, não estou morando lá. Atualmente, eu moro com a minha esposa, com a minha namorada, praticamente, não era esposinha, e com a minha sogra. Acho que ela ficou uns cinco minutos, só vendo aquela mensagem, assim, no WhatsApp, ela não respondeu. Ela falou assim, ah, ah, entendi. Ah, então, olha, você tem que fazer uma atestação pra você, uma atestação de Berjumun. A atestação de Berjumun é, tipo, a pessoa fazendo escrito, tipo assim, que você mora com ela, entendeu? Porque eu não tinha nada no comprovante com o meu nome. Então, a pessoa tem que escrever, que, ah, falando de tal, mora comigo e tal, e assinar. Eu falei, pode ficar despreocupada, querida. A gente já fez tudo isso, gente. Quando eu saí de lá, eu mudei o endereço do meu banco, eu mudei de operadora. Ela falou assim, ah, então, eu tenho que tirar seu nome lá da caixa de correio e tal. Eu falei assim, deve, querida. Já passou do tempo de você tirar isso aí, bloqueei Maria de tudo e tal, não fazia sentido. Detalhe, quando ela falou comigo que eu ia passar fome na França, sabe o que ela virou pra mim e falou também? Ela falou assim, eu não quero que você fique igual essas brasileiras, algumas brasileiras, vira puta. Ela falou, desse jeito comigo, gente. Eu falei assim, gente, eu não sei o que que tá acontecendo. E eu chorando na época, eu falei, meu Deus, eu fui pensar depois sobre isso. Eu falei, mas eu fui muito besta de não ter dado uma resposta. Mas como você tá num estado, assim, tipo, deplorável, gente, eu tava, sabe, acabada. Não sabia nem o que eu tava pensando direito, não sabia nem o que aquela pessoa tava falando direito. Minha vida com a Vicky foi maravilhosa, continua maravilhosa. A gente começou a ter um relacionamento de verdade, porque eu ainda, eu falei assim, vamos com calma, porque eu acabei de sair dessa situação. Eu não quero misturar isso, eu quero ter sentimento. Eu já tava apaixonada por ela, mas eu queria um sentimento maior do que isso, sabe. Só que eu tava ainda com aquela loucura de excluir tudo, aquele sentimento que eu tava, aquela angústia toda. Eu não queria, não queria misturar as coisas. E aí, gente, eu percebi de outros relacionamentos que eu não sabia o que é a palavra amor com a Vicky, não. Eu comecei a aprender isso. Relacionamento saudável, uma briga que sempre resolvia depois, no final. Então, eu fui, eu fui me descobrindo como pessoa, assim, realmente pra ter um relacionamento, porque eu não sabia o que era também não, né, gente. E o amor, gente, acima de tudo. Aí, eu fui e falei assim, gente, ó, essa mulher é a mulher da minha vida. E eu falava sempre isso. E aí, chegou num momento, assim, que meu visto já tava, praticamente, a gente já tava pensando o que a gente ia fazer se meu visto acabasse, né. E aí, eu tava num amor e ódio, até hoje eu tenho um amor, eu tenho uma sintonia de amor e ódio por essa França. Tem vezes que eu quero sair daqui, não quero voltar mais, tem vezes que eu amo, tem vezes que eu odeio. Eu pensava mais no caso da Vitória, não de poder ficar aqui, sabe. Lógico, depois você aprende, você aprende a gostar, você aprende um pouco sobre a cultura, você começa a falar mais e tal. E com a Vitória que eu convivesse também, eu fui obrigada a falar o francês, gente, porque eu não sabia nada, 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 nada. Meu visto tá pra chegar ao fim, eu quero continuar com você. E ela falou assim, eu não quero que você vá embora. E ela falava todo dia, você vai embora, você vai me abandonar. Eu falei assim, não, só se a gente resolver isso. E o que eu quero a melhor solução? Casar, querida, casar. É a melhor solução. Tanto ela quanto eu, tava assustada, né, gente, negócio de casar, não tinha nem pensado em casar, gente. Não pensava nunca em casar. E ela nunca pensou isso, né, porque eu era o primeiro relacionamento sério dela, né, praticamente. Ela namorava, mas era aquele relacionamento mais mechuruca e tal. E o meu foi mais intenso. A gente já foi morando juntas, a gente foi se relacionando, foi se conhecendo. Ela foi descobrindo coisas comigo, eu fui descobrindo coisas com ela. E aí ela falou, então, vão atrás disso. A gente foi atrás disso, viu o Pax e viu a questão do casamento. O Pax é uma união-estado, gente. Então, eu falei assim, olha, eu já vi alguns testemunhos de brasileiros que falaram que não compensa o Pax. Porque o Pax, se você tira, você fica aqui durante um ano sem trabalhar. E eu falei, eu não quero isso. No final do ano, a gente correu atrás dos documentos e tal. A gente fez o casamento, aconteceu o casamento em 2020. 24 de fevereiro. E, gente, para mim, começou a me dar uma dor de barriga, sabe? Quando eu fico nervosa e tal, foi shit, eu vou casar, eu não tô acreditando. Eu vou casar, querida. E aí foi a decisão melhor da minha vida. Eu usava uma aliança no dedo, sabe? Eu ficava tirando, colocando e tal. Deixava pra tudo quanto é lugar. Hoje eu não consigo tirar ela do meu dedo. A gente é super feliz, a gente tem um relacionamento... Eu falo que é um relacionamento bem maduro, assim, sabe? Se tem alguma coisa, se não vai bem, a gente discute, a gente conversa. Ela, tudo o que eu quero, tudo o que eu penso, ela compra, ela faz, ela faz de tudo. Questão do Brasil, que às vezes eu sinto muita saudade. Ah, vamos procurar um restaurante brasileiro aqui, que a gente não sei o quê. Faz, assim, de tudo. Tudo pra mim, gente. Tudo. Pensa numa calmaria. Eu sou o fracão e ela é a calmaria do relacionamento. Todos os dias eu olho pra essa pessoa e falo assim, meu Deus, eu sou casada com essa mulher maravilhosa. Essa mulher maravilhosa em todos os sentidos que vocês puderem imaginar. Eu olho pra aquele olhão azul dela e falo assim, afinal, não tem um filho com seu olho. Então, resolvemos mudar pra Bordeaux, porque o Sul é um pouco carinho, gente. Aluguel e tal. Então, a gente resolveu mudar pro Sul. Ela só fez a transferência do trabalho dela. E atualmente consegui um emprego e a gente tá aqui, né? Em Bordeaux. A gente mora aqui. Não sei como explicar isso, mas ela me coloca no pedestal, sabe? Ah, isso é maravilhoso. Todos os dias ela olham pra mim, assim. Eu falo assim, o que que foi? Porque você tá me olhando assim, ah, porque você é maravilhosa. Porque eu te amo muito, sabe? Aí, gente, quando você é amada, quando você é respeitada, quando a pessoa te bota pra cima, quando a pessoa te ajuda em tudo, gente. Olha, você se torna outra pessoa. Sua autoestima já fica lá em cima. Pessoa que agrega, né? Que sobe junto com você e não te rebaixa. Não que te bota lá embaixo. E só pra finalizar esse vídeo, eu só quero dizer uma coisa. Insistam, persistam e não desistam. Jamais, gente. Jamais, jamais, jamais. Prova disso sou eu, né? Estou aqui. Tive que passar por todo um furacão pra ver a calmaria, né? E o Tinder funciona sim, gente. Aplicativos de relacionamentos funcionam sim. Já tive vários, já ouvi várias histórias de outras pessoas que super funcionou comigo. E funcionou com você também. Vai funcionar, né, gente? Vai chegar, vai chegar o momento certo. Não se desespere. Tenha calma. Porque vai acontecer e acontece na melhor hora, gente. Vai por mim. Eu estou bem. Eu estou bem comigo mesmo. Tô um relacionamento maravilhoso. E sou feliz acima de tudo. E é isso, gente. Beijo. Aguá. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui do canal pra você não perder nenhum vídeo. E lembrando que os vídeos do Tinder, ela tem uma meta de 2 mil likes pra soltar a próxima história. Eu comecei a fazer isso esse ano e tem ajudado muito no crescimento do canal. Então eu já deixo aqui o meu muito obrigado a você. E no mais, se você quiser participar contando a sua história, é só mandar um e-mail pra esse endereço que tá aparecendo aqui na tela. Que eu vou te responder explicando como faz pra você vir aqui no canal contar a sua história. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até a próxima. Tchau.